Cada estilo de motorista, um mais maluco que o outro, sabe aquele estilo tiozão? Tiozão, tiozão. O cara pensa que tá na praia dirigindo o iate dele. É aqui, ó. Batindo o vidro, aí, aí, tiozão, tiozão, aqui, ó. Mano, quando ele abaixou o vidro, mano, um puta de um som rolando no ladrinho, tá ali, aquele... Tiozão. Tiozão. Tiozão, tiozão.